É isso aí, mostrando a cidade para vocês que não conhecem, né? Tem alguns inscritos do canal aí do Rio de Janeiro. Aqui está 7,49 litro. Iniciamos uma nova aventura, dessa vez, rumo à região serrana fluminense no Rio de Janeiro. Sensacional. Klaus e eu fomos acompanhados de alguns amigos, passaremos por Petrópolis, Teresópolis. Na volta passaremos pela ponte Rio-Niterói, no Rio de Janeiro, fazendo a rodovia Rio-Santos, até a cidade de Paraty, onde subiremos a Serra de Cunha. Então, sejam bem-vindos a bordo. Aí, pessoal, chegando a hora de ir embora. Eu deixei a motoca posicionada aí, para a gente pegar a estrada daqui a pouco. Aí, pessoal, deixou as motos aqui, ó. Vou mostrar para vocês o que tem aqui, ó. Tem a motinha do rapaz aqui, ó. Magarelli. Olha, era 49 cilindradas, ó. Aí, ele adaptou aqui, ó. Deixou cento e poucas cilindradas, hein. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. O motorzinho dela. Funcionando. Top, né, ó. A garelinha, 49 cilindradas. Ele fez adaptação para 100 cilindradas. Legal, hein. Única no mundo. É a única no mundo. Show de bola. Depois, os pisca, ó. Pisca fumê, buzininha. Olha aí. Peneuzinho da hora, ó. Legal o motoquinha aí, ó. Aí, a caveirinha. Bem legal, hein. Esse aí é o dono dela, ó. Gosta de moto também. Tá aí. É isso aí, então, amigos. Hoje, domingo, às 10h17, estamos deixando a cidade de Petrópolis, rumo a São Paulo. A gente vai dar uma passada no Rio, no Rio de Janeiro ali, né. E depois a gente segue pela Rio Santos. Aí, alguns vão pro litoral direto pra Santos, outros vão por Cunha. A gente tá pensando se vai pela Moji Bertioga, mas o fato é que a gente vai pegar a Rio Santos depois que sair lá do Rio de Janeiro. Fazer um trajeto bem bacana aí, um trajeto bonito. Vamos lá. Vamos deixar na cidade de Petrópolis. Agora a gente começa a descer a serra aqui, ó, pessoal. Vai dar pra ver uma bela paisagem aí, porque... Na descida é sempre mais bonito de se ver, porque a moto praticamente desce sozinha, né. E a gente tem tempo aí só pra observar a paisagem. Olha só. Túnel do Papagaio. Túnel do Papagaio. Jogar uma quinta marcha aqui e deixar ela descer sozinha sem precisar ficar utilizando os freios aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí, pessoal, esse visual aqui, hein. Show de bola. 11 horas, 10h58. A nossa pro aí, cidade do Rio de Janeiro. Já dá pra você ver os morros lá no fundo, lá, ó. As montanhas, né. Daqui a pouco a gente tá chegando lá na cidade. Calor aqui. 32 graus e meio. Tá quente, hein. Muito quente. Aí, pessoal, nesse momento a gente tá passando aqui ao lado do aeroporto do Galeão. Tá aí a nossa esquerda do aeroporto. Calor continua aumentando aqui, ó. 32 graus e meio. E aí a nossa chegada à cidade do Rio. É isso aí. Mostrando a cidade pra vocês que não conhecem, né. Tem alguns inscritos do canal aí do Rio de Janeiro. Vamos lá. Cá estamos nós aí, ó. É possível já avistar o Cristo Redentor. A câmera não vai pegar. Mas já é possível avistá-lo daqui, ó. Agora a gente vai entrar aqui em sentido Centro-Niterói. Vamos pegar a pista da direita aqui. Estamos nós aí, ó. Na ponte Rio-Niterói. Aqui em cima tá bem fresquinho, né, por conta do vento. Aqui em cima bate vento. Mas a temperatura... 28 graus e meio. Tava 31 e meio ali atrás. Já refrescou bem aqui. É possível avistar o pão de açúcar, ó. Lá o fundo à direita. O Cristo Redentor dá pra ver daqui também, ó. E é isso aí. Ponte Rio-Niterói. Vou deixar mostrando mais pra vocês aí. Ponte Rio-Niterói. É isso aí, ó. Lá o pão de açúcar à direita. O Cristo Redentor lá ao fundo. Aqui em mais à direita, bem na posição aqui de 3 horas aqui, ó. A pista do Santos Dumont, ó. Onde os pilotos têm que ter grande habilidade pra pousar naquelas pistas ali, hein. Essas pistas do Santos Dumont, tanto do pouso daqui pra lá, quanto de lá do pão de açúcar pra cá. É um pouso bem técnico. Bem legal. Tchau. 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 Tchau.